Este foi o último sobre-enredo meu e de Carlos Moreira de Castro, o Carlos Cachaça, para a Estação Primeira em 1948. Nos montes, onde jorram as fontes, que quadro sublime de um santo pintor. Pergunta o bueta esquecido, quem fez esta terra de riquezas mil? Responde-se o tempo, o camestre, foi Deus, foi o mestre, quem fez meu Brasil, meu Brasil, o meu Brasil. Se vira espueta o vale, o vale do rio, em noite invernosa e longe de vestir. Como um chão de prata riqueza estranha, explaiando beleza por entre montanhas que ficam e que passam. Terras tão boas, Pernambuco, Sergipe, Majestosa, Alagoa E a Bahia Letária das mil carnetrais Terra do mundo, que são os juradentes Guerrinhas gerais Neste mundo, um cenário tão rico Com tanto esplendor Os montes, onde choram as fontes E quadros suplentes de um santo fletor Pergunta o bueta esquecido Quem fez esta terra de riquezas mil? Responde, soberbo, nunca mestre Foi Deus, foi o mestre Quem fez meu Brasil Meu Brasil O meu Brasil Tchau